Fala pessoal, tudo bem com vocês? É Emerson Mineiro aqui e hoje mais um vídeo da nossa série Destravando a Mão Uma série de 30 vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, um vídeo por dia a respeito de técnica E hoje nesse vídeo aqui finalmente chegou a hora de a gente colocar em prática o ensino do Caged Que eu comecei a falar nesses 6 vídeos anteriores mais os 2 vídeos com as dicas E eu vou usar como exemplo o solo da música Lembranças de Amor do Vitor e Léo Para poder mostrar para vocês o começo da aplicação disso que a gente vem estudando no decorrer dos dias É só o começo, tem mais algumas coisas bem bacanas no decorrer desse tempo até a gente finalizar essa série E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Bom galera, eu escolhi essa música do Vitor e Léo, ela é uma música que está em Ré maior E vocês vão poder ver o seguinte, que eu vou usar o desenho número 5 do Caged para poder fazer esse solo aqui E o desafio hoje é o seguinte, é você tocar esse solo, tirar esse solo aí Nem que você coloque esse vídeo mais devagar Mas tendo como referência esse desenho, tá? Assiste aí um pouquinho mais perto aqui o solo que eu vou tocar agora E eu desafio você a usar esse desenho número 5 do Caged Para poder tirar esse solo aí na orelhada mesmo, tá? Sem tablatura, sem nada Vamos lá Exatamente esse desenho do Caged Bom galera, como vocês puderam ver aí, um pouquinho mais de perto, né? Esse solo aí no desenho número 5 Eu acredito que dá para vocês conseguirem tirar aí de ouvido mesmo E ir olhando aqui, desacelerando o vídeo de repente Na função que tem aqui embaixo, né? E tem uma consideração que eu quero deixar para vocês é o seguinte O Vitor Chaves, ele toca esse solo assim, ó Essa nota aqui é um Fá sustenido Mas você pode fazer ele aqui também Para ficar dentro do desenho, no caso, né? Aqui nesse desenho com a tônica em Ré aqui E a outra aqui, certo? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês de outro solo que eu vou trabalhar nesse formato também Que é o solo da música Você Vai Vir, do Zezé de Camargo e Luciano O final do solo seria isso aqui O mesmo desenho 5 Aqui agora na tonalidade Mi maior Certo? A intenção é justamente vocês entenderem o seguinte A partir do estudo da escala maior Pelo Caged e de todas as outras escalas Você começa a ter essa facilidade braço afora E você vai perceber que todas as melodias Os solos, a maioria Eles estão dentro desses desenhos aqui De alguma forma, certo? E eu acho que é isso que vai facilitar aí para vocês A partir do estudo Desse procedimento aí do Caged, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Amanhã a gente vai continuar trabalhando dessa forma A aplicabilidade do que a gente estudou aqui, né? E eu espero que vocês tenham gostado Senta o dedo na viola aí Tira esse solo aí para a gente Comenta aqui o que você está achando dessa série aí Se está te ajudando de alguma forma Deixa o seu like E até o vídeo de amanhã Valeu!